E olha só, quero falar com você que trabalhou o ano inteiro com esse carro, gente, que não vai pra frente, né? Pra que passar nervoso? Tô aqui no Sales Multimarcas pra te falar de oportunidade e coisa boa pra você trocar esse carrão aí que tá ruim por um carro bem legal pra entrar com tudo em 2016, né Paulo? É isso aí. Fala pra gente aí das novidades. É, temos caminhonete, 4x4, essa Triton diesel, bem novinha também. Linda, hein? Esse carro tava de 71 mil, nós baixamos pra 68,5 mil. Gente, maravilha. Oferta de final de ano mesmo. É, pra aproveitar pra fazer aquela viagem também, né? Isso, temos EcoSport também, automática. Legal. Com baixíssimo quilometragem, de 59,900 por 57,5 mil. É queima de estoque final de ano. Gente, maravilha, essa cor tá linda, vem e aproveita porque, olha, isso aí não vai durar muito tempo aqui não, né Paulo? É bem nova, bem nova mesmo. Mais uma opção? Temos C4 hatch, baixa quilometragem, né, carro revisado, pronto pra pegar a viagem final de ano, tranquilo. Carro completo, né? Completíssimo. Gente, olha. Por apenas 28,900. 28,900 e olha que carro conservado lindo, né? Não vamos mesmo. Isso, temos o Civic também, automático, ótimo preço, só vim aqui na loja conferir. Legal. Temos mais uma S10 diesel 4x4, belíssimo carro, bem nova também, pronta pra viajar também. Legal. Não precisa fazer nada no carro, desde pneu, mecânica. Escutando de tudo, né? Tudo impecável. Legal. Mais opção? Tem uma grande variedade, tanto de carro de passeios, os carros mais sofisticados, os carros mais simples, os carros utilitários. Uma grande variedade. Legal, né? Aqui você encontra várias opções mesmo, aqui na Sales Multimarca. Tem duas, dois endereços, né? Duas lojas dentro do pessoal. Isso, é uma diferente com a outra. Hum, qual que é o endereço? Armando Sálio de Oliveira, 445 460. E o telefone? 3377-3001. Gente, vem pra cá conferir essas oportunidades na Sales Multimarca, nesse fim de ano, o queima de estoque. Vem. Vem pra cá.